E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar um pouco sobre o glitch de congelar dinheiro? Bora lá então pessoal! De fato, o glitch de congelar dinheiro e comprar tudo de graça que estava funcionando levou um hotfix, que é uma correção em determinado ponto. Isso para nós é muito chato, mas eu quero mostrar duas coisas para vocês nesse vídeo aqui que estou trazendo. Pessoal, isso não quer dizer que não vai haver um novo método de congelar o dinheiro. Já já eu vou mostrar para vocês aonde foi feita a correção, mas agora eu vou mostrar para vocês que ainda funciona em determinados pontos. Ou seja, você vai conseguir no futuro, não sei se próximo, fazer o glitch novamente. Nós vamos procurar e assim que tiver disponível o glitch novamente, eu trago para vocês aqui no canal. Vejam só, aí nesse meu menu, eu liguei para o mecânico para mostrar para vocês que eu não tenho a sede do motoclube. Eu tenho vários apartamentos, várias garagens, todas aí, a maioria está lotada com o deluxo. Tem acho que só uma garagem que tem outros veículos, mais o deluxo que é para fazer dinheiro. Essa minha conta aqui é uma conta que eu estou usando personagem secundário, um level 2 e já está multimilionário e ainda lotado de deluxo para fazer dinheiro. O que eu quero mostrar para vocês é que já foi feita a correção. Daqui a pouco eu mostro onde foi feita a correção. Mas o glitch ainda funciona. Por quê? Eu vou comprar uma sede de motoclube. Vocês repararam lá que eu não tinha nenhuma sede de motoclube. A correção já foi feita. Mas eu vou comprar uma sede de motoclube com o meu dinheiro. E sabe o que vai acontecer, pessoal? Vai estar lotado de opressor. Que eu comprei a opressor antes do hotfix. Então, mesmo que teve hotfix, caso você tenha comprado alguns veículos no glitch antes da correção e você não tenha comprado as garagens, quando você comprar, os veículos vão estar lá dentro. Mas isso, pessoal, você precisa ter feito como eu fiz. Por exemplo, eu comprei no glitch a sede do motoclube. E depois, com o meu dinheiro, ainda não tinha comprado. Deixei para lá, ficou guardado. Só que, quando eu comprei no glitch, eu coloquei as motos lá dentro. Ficaram todas lá dentro. E agora, já aconteceu o hotfix. Eu vou ver se a minha poupança da opressor ainda funciona. Agora eu vou comprar a sede do motoclube. E, automaticamente, vão estar lá dentro as 10 motos opressor, que vale aproximadamente um pouco mais de 2 milhões para você vender. Muito legal, né, pessoal? Isso significa, e é uma prova, que o glitch funciona. Onde foi feito a correção, ele impede que no método anterior não funcione. Você não consiga fazer o glitch no método anterior. Porém, nós podemos desvendar, achar um outro caminho para continuar fazendo esse glitch. E assim que isso acontecer, eu trago aqui no canal para vocês. Então, fique ligado no canal. Agora eu vou ligar para o mecânico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Vou ligar para o mecânico. Agora vocês vão ver na minha listagem que já tem a sede do motoclube. Eu poderia chamar como presidente do motoclube, mas vou chamar pelo mecânico para mostrar que estão aí as motos opressor. Demais, hein, pessoal? Já teve o hotfix. Então, como que essas motos apareceram? Simplesmente porque o hotfix é uma correção em um determinado ponto do glitch. Ela não corrige o glitch inteiro. Perfeito? Então, se ela corrigiu em um determinado ponto, nós vamos encontrar um outro ponto para dar a volta e chegar no glitch. Perfeito? Demais, hein, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês aonde foi feita a correção. Antes, quero lembrar que provavelmente a partir de amanhã, sexta-feira, eu vou começar a fazer lives na Twitch TV, no canal Hunters Underline Clã. É um canal novo, eu não sei como que vai ser lá. Vou experimentar, espero contar com a ajuda de vocês. Peço que vocês entrem lá na Twitch e comecem a seguir o canal. Assim a gente consegue brincar junto, transmitir junto e eu vou aprender com vocês como que é essa nova plataforma. Perfeito, pessoal? Conto com a colaboração de vocês. Então, dito isso, bora lá para o glitch para mostrar para vocês aonde houve a correção. Bom, nesse ponto, eu vou apertar Triângulo, bem rápido, botão PS, vou clicar Iniciar GT Online, bolinha, bolinha. Perfeito? Vou ficar apertando X, 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 várias vezes até a tela ficar preta. Assim que a tela ficar preta, eu confirmo no X, aperto o botão PS duas vezes bem rápido e clico Iniciar GT Online. Vou dar bolinha, 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 bolinha. Aqui, aperto o botão Options e vou em Amigos, clicar para aceitar o convite de algum amigo meu. Até aqui o glitch funciona perfeitamente. Aqui e depois. O problema é a ponte, aonde foi feita a correção. Assim que eu aceitar o convite do meu amigo, vai começar a carregar, como começou já. E aí, pessoal, vai dar uma travada e eu vou subir nas nuvens. Eu confirmo essa mensagem. Na hora que eu subir nas nuvens, imediatamente eu suspendo o aplicativo, indo no Netflix ou YouTube. Confirmo essa mensagem, vai começar a carregar. É aqui que foi feita a correção. Vejam, eu vou entrar normalmente na sala pública. Porém, infelizmente, quando você chega na sala, não vai estar travado o teu celular, não vai estar bugado. E o seu dinheiro não vai estar congelado. Aí é que aconteceu a correção. Mas conforme vocês viram no início do vídeo, eu consegui pegar as motos que eu havia comprado antes da correção. Ou seja, existe uma falha para congelar o dinheiro que ainda está em aberto, que ainda funciona. Só falta descobrir a falha, o caminho para a gente chegar no glitch de congelar o dinheiro novamente. Perfeito, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações. Muito obrigado por terem assistido. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apolo 69 Um grande abraço para vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL